No dia 29 de julho de 2021, entrou uma nova lei do nosso ordenamento jurídico, a lei 14.138 de 2021, onde faz modificações no nosso Código Penal e também na nossa lei Maria da Penha, fazendo modificações melhores para nós mulheres, um amparo maior, segurança 100%. A primeira mudança que teve foi nomatizar o sinal vermelho, aquele X vermelho na mão, que era uma campanha do CNJ, agora não foi nomatizado, será capacitado de todas as pessoas que trabalham no comércio, empresas, por conta dessa lei, para que todo mundo saiba que quando uma mulher quiser fazer um pedido de socorro silencioso, mostra o X vermelho na mão. Outra mudança também tão boa quanto essa é a retirada imediata do agressor do lar pelo juiz, quando se falar em violência psicológica, porque pode ser eminente o atual, mas está mexendo na integridade física e psicológica daquela mulher e antigamente não era assim. Era mais a retirada do agressor quando tivesse um problema com a integridade física dela, que a integridade física dela estivesse sendo ameaçada. Mas agora não, apenas a integridade psicológica sendo ameaçada, já se retira o agressor do lar. Aqui no Amazonas, os juízes já retiravam, porque muitas vezes ele via um fato e via que não tinha condições daquela mulher sofrer psicologicamente as violências que estava sofrendo. Mas agora não, agora é lei, pode ser exigida, inclusive que retire o agressor do lar por problemas psicológicos que a mulher está passando por sofrer tanta violência. Outra novidade tão boa quanto essas duas, que eu já falei, é a mudança do artigo 129, um novo parágrafo, o parágrafo 13, onde normatizou as lesões corporais decorrentes da violência doméstica familiar à mulher. E aumentou a pena, agora é reclusão de 1 a 4 anos. Antes nós tínhamos sim a lesão corporal, no parágrafo 9, referente à violência doméstica, mas era para todos os entes da família. Tanto homens quanto mulheres podem e devem utilizar esse artigo. Agora não, esse parágrafo novo é exclusivo para mulheres, com uma pena bem maior, para fazer com que nossas mulheres comecem a ter mais segurança dentro de suas casas. E se caso sua integridade física for lesionada, saiba que você já tem esse parágrafo para dar realmente a pena devida a esse agressor. E a última novidade é que nós temos agora o crime de violência psicológica. Muitas vezes a mulher chegava na delegacia, apalada psicologicamente, falava que estava sofrendo uma violência psicológica, falava que estava sofrendo vários atos como chantagem, humilhações, gritarias, muitas ofensas e ela não conseguia dizer o que acontecia. Ela falava que era violência psicológica e hoje, unido num só crime, vários verbos que mostram o que é violência psicológica, fazendo com que aquela mulher sofra psicologicamente e agora é lei, tem um ativo criminal para defender a vítima de atitudes como essa. vindo uma lei que traz uma pena de seis meses a dois anos e multa. Então ficou mais pesado para o agressor. Então se você estiver sofrendo qualquer tipo de violência psicológica, lesão corporal ou qualquer tipo de violência, seja sexual, física, moral, psicológica ou patrimonial, venha uma delegacia de polícia. Qualquer DIP faz o procedimento da Lei Maria da Penha e as três delegacias da mulher. Uma na Cidade de Deus, que atende a Zona Norte e Zona Leste, outra na Zona Sul e Oeste, ali próximo ao segundo DIP, que é a Delegacia da Mulher Zona Sul, e a nossa aqui no Centro-Sul, na Delegacia da Mulher do Parque 10, próximo ao Bola do Eldorado, que é 24 horas do dia, ao seu disposto.